Nossa alegria é voltar aqui pra casa, cara. Nossa, nossa caminha, nosso cheirinho. Tá tranquilo o trabalho? Uhum. De boas? Isso aí, garotão. O pai. Respeitável público, chegou o grande dia, hein? Chegou o grande dia, meus queridos. Finalmente, depois de quase dois meses nessa espera dessa novela longa do carro que estragou na Argentina e ficou lá e a gente veio pra cá, pra Florianópolis. Mas hoje, hoje nesse canal, a gente vai voltar pra nossa casa, cara. É isso mesmo. Chegou o grande dia de eu arrumar as últimas coisinhas, lavar o banheiro, preparar ali o colchãozinho, os lençóis, pra gente voltar a morar na nossa casa viajante, no nosso motorhome. Se de repente você chegou agora no nosso canal, eu sou o Bruno, juntamente com a Clara e com o B, nós somos uma família de Goiânia, que nós viajamos de motorhome, atualmente de motorhome por esse mundão. Então, estávamos na Argentina, Uruguai, mas já viajamos de trailer, já viajamos de barraca de teto, já viajamos de avião, de uma série de coisas. E nesse momento, nós estamos aqui em Florianópolis, nosso carro tinha quebrado lá na Argentina, enquanto a gente estava viajando por lá, quebrou o motor, teve que ficar lá em Buenos Aires vários dias. E nesse fim de semana que passou, eu fui, juntamente com meu amigo Walter, buscar a van. Depois de dois dias de viagem, a gente trouxe ela pra cá e finalmente está aqui na porta da casa dos nossos amigos. Então, aqui está a nossa Cacildinha, está aqui na porta da casa dos nossos amigos. Ela está uma bagunça aqui, hoje vai ser o dia que eu vou organizar tudo, as cobertas. Como a gente estava com muita coberta usando no inverno lá, eu vou passar lá pro porta-mala, vou deixar aqui só a parte mais de verão, mais fininha. Vou lavar o banheiro aqui agora, vou arrumar essa cozinha, já tem umas coisas na geladeira, fazer umas comprinhas também e aí vai, né? Então é isso, meus queridos, voltando para morar na rua. Vamos preparar a casinha do Cauê, porque quem nos acompanha sabe que a Clarinha está grada, de nove meses, as últimas semanas de gestação para o Cauêzinho nascer. Ainda vamos preparar a nossa casinha, você que está se perguntando de repente, Bruno, mas vai nascer aí aqui o Cauê? Vai nascer aqui em Florianópolis e depois a gente vai para Goiânia, para a nossa casa. Aqui está o nosso sofazinho que vira a caminha do B, a gente lavou ontem, deu uma lavada a seco nele, estava bem sujo, né? Tinha uma olhada também, então está pegando um solzinho aqui, tanto a parte maior quanto a parte menor. Ali está o mozão arrumando as coisinhas, a gente está lavando as roupinhas. E bora voltar para casa? Bora. Tomar vergonha na cara e voltar para casa? É. Estamos aqui arrumando as roupinhas, nós lavamos. Olha o tempo de frio que fica. Agora vamos botar as roupas de frio para a parte lá do porta-malas e vamos trazer as roupinhas de verão que estão chegando. E o Cauêzão está vindo aí, vamos preparar a casinha dele. Estamos lavando hoje as últimas coisas que são... Até arrumar um cantinho para ele, né, amor? É, arrumar um cantinho para ele, para as coisinhas dele. Botar também os lençóis novos, né? Estamos lavando as toalhas. E é isso aí. Aqui nós lavamos os lençóis ontem, lençóis da cama de casal, lençóis do B. Também aqui fronhas e as capas de almofada. Bom, quem conhece aqui o nosso Motorhome já acompanha o canal e vê a gente mexer no Motorhome. Talvez não tenha visto tanto essa parte aqui do porta-malas, né? Então, debaixo da cama de casal fica o porta-malas, que é a parte técnica da casa, onde tem caixa d'água, tem um botijão de gás, tem o aquecedor de passagem para esquentar a água da casa, tem tudo ali. Então, espaço grande. Então, a gente costuma alternar. Nesse momento que é verão, eu vou passar as coisas de inverno para uma bolsa grande que a gente tem ali. Deixo guardadinho e traz para cima para os armários e a gente coloca as coisinhas de verão mais leves, né? Aqui, lá em Rosário, a gente comprou uma banheirinha que estava num valor bem legal lá na Argentina. É uma banheira... como é que fala? Ela é... ai, esqueci a palavra. É... quando encolhe, né? Retrátil. Uma banheira retrátil. Aqui, então, estão as coisinhas que a gente usa para lavar as coisas. Aqui, quem não conhece, é o aquecedor de passagem, em que a água passa por um foguinho aqui, né? Porque usa o gás da casa, esquenta a casa. Aqui são as mangueiras, aqui atrás é a caixa d'água, um botijão de gás. E aí, tem um espaço grande para guardar as coisas. Né não, filhão? É. Está dando um rolezinho aí de... Patinete. Patinete. Preparado para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo. Uhum. Brasil! Olha ali, pai, você trouxe o boneco, que você usa água. É, o bonecozinho está lá, está tudo guardado ali. As botas que nós usamos lá na... Na... Na neve, né? Fica para as trilhas. Olha, tem até um varalzinho. Tem um varalzinho ali, tem muita coisa aqui. Vamos organizar, então. Primeiramente, eu vou lavar o banheiro, que está uma situação mais complicada, porque ficou um tempão parado lá, né? Acaba ficando úmido assim, então vou dar uma lavada para deixar o carro pegar um arzinho aqui. Vamos ligar aqui a lâmpada do banheiro. E, bom, o porta-pote de laveão está bem lavadinho, que é o nosso vaso portátil. Eu vou tirar essa telinha aqui. Essa telinha é legal, porque ela evita que quando está molhado, a gente fica pisando molhado. Porque aí, molha, desce para os ralos, mas a gente pisa na parte seca. Mas eu vou tirar, lavar tudo aqui ali agora, lavar também aqui a pia, tudo e vai ficar zerado. Olha o meu auxiliar trabalhando aqui hoje. Isso aí. Isso, garotão. Ensinando aqui o nosso torcedor do Brasil. Isso, essa aqui é a parte que a gente toma banho em cima, mas vai ficando cheio de lodo, né? A gente passa ali uma água com sabão, depois joga uma aguinha parta e fica zero, né, filhão? Uhum. Você gosta de ajudar? Gosto. É? Trabalhador. Aí trabalha o rapaz, viu? Tá tranquilo o trabalho, hein? Tá, tá. De boas. Isso aí, garotão. O pai. Ó, também tirei os tapetinhos para lavar, né? Esse aqui a gente põe na porta do banheiro para secar os pés quando sai. Esse aqui é da entradinha do carro, da casa, né? Então dá um trato nela também. Daqui a pouquinho o cacidinho está pronto para a gente habitar novamente. Galera, aqui no chão do motorhome, no assoalho, ele tem madeira de assoalho, é, compensado naval e em cima a gente usa o piso vinílico. Não é bom molhar tanto. Então o que eu faço? Eu esfrego um pouquinho com sabão, assim, bem pouca água. Depois vou tirando num pano úmido assim. E vai ficando bem, bem limpinho, ó. Prontinho. Daqui a pouquinho está zero, hein? Bom, rapaziada, quase tudo limpo já, bem organizadinho. Agora eu vou buscar as coisas aqui em cima, né? Para transferir para lá as cobertinhas, as suas malas. Então está aqui as duas malinhas e a minha, que é a vermelhinha. Travesseiros. O resto das roupas de cama. E essa bag aqui que está cheia de coisa que eu tenho que reorganizar. Então bora lá. Acho que é a última etapa, hein? Se brincar a gente já faz nosso primeiro almoço lá hoje. Ó, que gracinha. Colocamos um lençolzinho amarelo que a gente tem, de malha. Aquele 100% algodão, bem gostosinho. E ali, ó. As favesseirinhas. Nossa... Nossa almofadinha. Também a almofadinha que põe na cama do B. Eu dei uma lavada boa aqui no colchãozinho dele. Só que ficou uma manchinha. Acho que é porque o sabão de cima. E depois eu vou fazer uma lavagem novamente. Mas está tudo zeradinho agora. Passar as roupinhas para os nossos armários. Mas, putz, a caminha já está bacana. Aqui tem muita coberta que a gente usou no inverno. Mas eu vou passar umas lá para o porta-mala. E também reorganizar as coisas do Cauêzinho lá. É, meus amigos. Que sentimento bom, viu? De voltar para a nossa casinha. Não sei se muitos vão entender essa ideia de... Ah, Bruno, vocês querem voltar para a casa do motorhome tão apertadinho? Aqui é a nossa casa. A gente tem a nossa casinha lá em Goiânia. Que é uma casinha deliciosa. Que nós vamos para lá daqui um tempo. Para o Cauêzinho ficar mais confortável. Ficar um tempo até as coisas se harmonizarem. Cuidar da grama. Eu quero arrumar um quartinho para o Cauê. Bem legal. Vou juntar os dois lofts e fazer uma casa só. Mas, por enquanto, o nosso prazer... Nossa, cara. Do coração. Depois de tanta agonia do carro ter ficado lá. Nossa alegria é voltar aqui para casa, cara. Nossa, nossa caminha. Nosso cheirinho. Muito, muita gratidão aos nossos amigos. A gente ficou na casa deles. Mas, aqui é a nossa casinha. A gente fica melhor ainda, né? Então, bora. Temos uma arrumação aqui. Olha, uma outra coisa que eu estou fazendo também. É enchendo aqui o reservatório do nosso climatizador. Eita, caiu. Pronto. Escapado aqui. Então, a gente enche essa parte de água. E ali, em cima, fica o climatizador. E como ele usa água para poder resfriar melhor. A gente enche aqui por esse reservatório. E quando enche, aqui na parte de entrada, na parte de saída aqui, ó. Ele vai vazar água e aí está cheio. Uma pausazinha na arrumação da casa. Porque nós viemos caminhando até aqui o postinho de saúde, né? Que é pertinho, aqui nos ingleses. Quem nos acompanha no canal já viu a gente vindo aqui algumas vezes. Onde ela faz o pré-natal dela. Além das enfermeiras obstétricas, ela faz também com o médico aqui do postinho, né? E aí a gente vem caminhando. O Bê está brincando aqui nos parquinhos, aqui. Eita, tá, garoto. Hoje tem Brasil no jogo. Torcedor. E aí eu vou aproveitar e fazer uma comprinha. Comprar um franguinho ali. Porque, cara, vamos estrear a nossa cozinha do Motorhome hoje. Acho que vai dar tempo de estrear. E aí, claro, quem nos conhece, amigão, vai ser o quê, nosso avocinho? Fazer aqueles trogonof, né? Aqueles trogonofzinhos gostosos, como comprar uma batatinha palha. E aí já é. Então, clarinho, eu fiquei aqui porque eu estava falando com minha mãe no telefone. Minha mãe perguntando quando é que a gente vai embora. Como é que vai ser com o Cauê? Como é que vai ser com o B? E aí também nós vamos te mostrando aqui no nosso canal. Como é que vai ser essa história toda, né? Do retorno para a Goiânia depois. Como é que são os próximos passos. Olha, tá todo ágil, todo atleta esse garotão. Bom, acabamos nos enrolando. Aí não deu para fazer o almoço, né? Tá surdinha hoje, mas tá bom. Vamos lá, fizemos o outro clássico. Arrozinho com linguiça. Tá bem bonito, viu? Quem gosta de arroz com linguiça aqui? Quem é o cara que mais gosta de arroz com linguiça? Eu! É só a Bia. Farofinha. Aí mais tarde nós terminamos nossa mudança, não é não? É, hoje a gente já está por conta de arrumar nossa casinha. Com mais roupas agora, né? Bom, depois do almoço, então, bora trabalhar na mudança, né? Embora, estou ansiosa para arrumar as coisinhas. É o caso novo. É, trouxendo aqui as toalhas que estavam secando. Cada um com sua malinha, da Clara, do B, a minha. Esse aqui é um geralzão que nós vamos liberar, reorganizar e depois guardar as cobertas. Na verdade, a gente põe nessa maleta aqui, roupa de frio. A gente põe lá atrás. Duas horas depois. Passou um tempinho e já estamos organizando aqui, ó. Já consegui organizar bastante coisa. As roupinhas do Cauê que estamos colocando aqui. A do Cauê vai ser ali, né, amor? É, as do Cauê vão ser aqui. Vamos dar para trocar de roupa, botar ele aqui nesse cantinho, né? É. Trouxe para ele não dar uma mijada na galera, né, amor? Mas o carro já está 98% organizado. Já tem comprinhas, ó. Compramos aqui umas. Tem café, mascauzinho do B, cebola. Aqui tem umas comprinhas, também um pãozinho, pãozinho integral. Cereal, bolinho. Coisas de atuas. Macarrones, patata palha. Kit sobrevivência. Tudo organizadinho. Mozão fazendo os exercícios dela, de grávida. Alivia aí. Esse é bom, viu? Essa fase final, né? Pô, Santana, que é o enfermeiro obstétrico que ensinou. Para aliviar, para organizar o bebê. Agora três respirações embaixo e três respirações em cima, né? Calma, olha a barriga, né? Bem, Cauê. Bem, Cauê sim. Bom, meus queridos. Então já estamos aqui na nossa casinha. Hoje foi um dia corrida, né? De arrumar tudo, preparar tudo para o nosso retorno. A nossa mini casa, a nossa casa viajante. Olha tudo certo. O bebê já está tomando um banho. Eu vou tomar meu banhozinho também daqui a pouquinho. Olha o que ele está aí. Oi, filho. E paramos o vídeo aqui porque o bebê foi tomar banho e a água não tinha esquentado. Às vezes tem uma mãe de você, antes, viajou, desligou o botijão de gás. Quando você vai usar o chuveiro, tem que ligar um pouco a chama do fogão para o gás circular. Uma coisa assim, sabe? Olha tudo certo. Então a gente finaliza o nosso dia aqui com a primeira noite na nossa casinha, o retorno. Bom, então a gente vai ter a nossa primeira noite aqui depois de muito tempo, né? A gente ficou vivendo essa angústia tantos dias, né? Começando com aquela história do que ficar estragou. Não sabia como é que seria o conserto, depois do quanto se gastou. Depois viemos para o Brasil, aqui para Florianópolis, esperando que fosse 15 dias e se alongou por muito mais tempo. Mas focando no que é principal, no que é bom, estamos na nossa casinha. Estamos próximos aqui aos nossos amigos, já é família para a gente. E vamos ficando por aqui. E eu prometo que vai ter algumas aventuras para vocês ao longo dos próximos dias, fechou? Estamos preparando aqui uns... Como é que chama isso aqui? Escalda-pés? Escalda-pés. O pé da Clara está bem inchado nesses últimos dias de gravidez, então... Mais uma água quentinha com... Sal. Com sal grosso, né? Sal grosso. Para poder desinchar o pé, depois é pôr o pé para cima. Meu pé é tão pequeno que ele está no meio do balde. Pôr no baldezão aqui, ó. Então é isso, a gente finaliza o nosso dia de hoje. Primeiro dia no motorhome. Check. Check. Primeira noite em família. Então tá bom. A gente vai tendo vídeo todo dia, de segunda a sexta, às 19h. Acompanha nós. Deixa um likezinho, não se esquece. Não abandonamos nós não, hein? Daqui a pouco tem mais aventuras para esses estradas aí. É, não pode abandonar a gente não, porque, ó... Tem mais um aventureiro que acompanha esse canal, hein? Tá vindo aí, hein? Tá chegando a hora. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você já se comprou.